Oi gente, meu nome é Kelly, eu eliminei 12 quilos no Desafio Seca Barriga e estou muito feliz 12 quilos, Kelly, que maravilha, e você é de qual estado? Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia Bahia, olha só, show Kelly, agora o início, o início e o início depois, que maravilha, hein? Rapaz, sabe o que eu achei muito interessante que eu pedi a galera pra fazer uma montagem pra mostrar, é que o short que não te servia, tava sempre folgado ainda, né? Que maravilha, então vamos lá, me conta primeiro, comece me falando por que que você decidiu treinar hotbox? Você tinha algum problema antes, assim, é, ah, eu não tô me sentindo bem, eu preciso fazer alguma coisa, como que era, o que que a Kelly decidiu treinar hotbox? Eu decidi treinar hotbox porque eu não conseguia me olhar no espelho mais, é, e quando eu olhava, eu falava pra mim, assim, nossa, você tá horrível, você tá, é uma gorda feia, nada fica bom em você, e eu não conseguia mais me olhar, eu não conseguia mais vestir uma roupa, me sentir bem, eu não conseguia mais sair, é, e eu queria também uma vida melhor, porque eu tenho duas filhas, e eu queria cuidar melhor delas, eu queria brincar, e eu não conseguia muito, porque 90 quilos é muita coisa, né? E, e aí, eu decidi entrar, assim. Então, você não se sentia bem, você mesma era a primeira pessoa, sabe, qual cada efeito que você assistia? Sim, e também tinha outras pessoas, né, que sempre falavam, você tá só engordando, hein? Nossa, quando você tá gordinha, já foi confundida com grávida também, por uma criança. Meu Deus, Kelly. E, assim, Kelly, como é que era esse negócio da autoestima? Você já falou que não se sentia bonita, né? Mas tinha vontade, pelo menos, assim, de se arrumar, de tentar colocar uma roupa bonita e tal? Eu só vestia aqueles vestidões, sabe, de grávida, aquelas roupas folgadas, e aí me deixava mais gorda ainda, né? Agora hoje eu tô me amando, meu Deus. Maravilha. E o que te levou a engordar? A Kelly, como que a Kelly chegou nesses 90 que você disse, né? Como que a Kelly chegou nesses 90 que você disse? Eu me casei. Depois que eu me casei, eu fiquei desempregada. Então, ansiosa, né, por ponto que eu queria arrumar outro trabalho, porque eu já tinha me acostumado. E não conseguia, então eu fiquei muito ansiosa. Então, eu só comia, comia, comia. E também tomei injeção, né, trimestral, aquelas, né? Só duas vezes. E aí ela já me engordou muito, me inchou muito. E aí, depois eu tive uma gestação. E depois de um ano e meio, eu engravidei de novo. E aí, não tava mais conseguindo voltar pro meu peso mais. E agora eu já tô conseguindo. Consegui. E qual era o seu peso de antes? Você pesava em média antes de você engravidar, de antes de você casar? Você pesava em média? Eu sempre tava ali em 50, 52, 55, não saía disso. E depois subiu assim que eu não conseguia mais. Já entrei em academia, não tive resultado, não tinha, não gosto de academia, na verdade, né? E também cheguei a tomar remédio, mas depois voltou tudo de novo. Já tentei várias coisas. Kelly, de 55, nesse período que você casou, que você teve a gestação, você foi pra 90 quilos? Eu imagino como você não deve ter se sentido com esse peso todo, né? E esse peso todo te causou algum desconforto também em questão de dores? Sim. Hoje em dia eu tenho uma hernia de disco. Antes de eu começar o hitbox, eu tava sentindo muita dor, muita dor mesmo. E tava muito inchado. Depois eu comecei o hitbox, mesmo sentindo dor, eu comecei. E hoje eu não sinto nada. Mais nada. 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 E tá desinchando assim de um jeito que vai sumir, assim. Maravilha, Kelly. E quando você entrou no hitbox, que você decidiu, assim, entrar, porque você falou que não tava se gostando, que você falou, não, preciso mudar. Quando que foi exatamente o momento do Chega? Porque que, de fato, algo que te incomodou, que você falou assim, acabou. A partir de hoje eu vou mudar essa situação. Teve um momento específico? Teve. Foi um momento que antes eu morava na casa da minha sogra e eles tinham viajado pra uma rosa. E a gente também tava indo no final de semana. E aí eu queria vestir um short, porque lá é bem calor. E aí eu fui experimentar meu short, número 44, e ele não serviu. E eu fui usar outro 46. Também não serviu. Não tava fechando. Eu falei, eu não vou comprar o short 48, porque... Eu vou comprar, eu vou ficar assim, eu vou engordar. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Eu vou voltar o meu peso e eu vou voltar a usar 38 ou 36. E foi aí que eu decidi. Só que eu ainda não comprei o hitbox naquele mês, porque a gente não tava com condições e eu ainda continuo desempregada, mas enfim. Aí quando passou dois meses que vocês abriram a inscrição de novo, eu falei, agora eu vou comprar. E aí eu comprei e já fui logo no anual. E aí isso que te deixou muito mal, porque você falou, não recuso a comprar um short com uma numeração maior. Foi aí que você resolveu. Sim. E nesse dia também eu decidi tirar umas fotos do meu corpo, né? Com short e de top. Tirei de frente, de lado e de costa. E aí foi que eu falei, meu Deus, como é que eu deixei chegar nesse ponto? E eu fui pra roça e tudo, só que eu não tava com aquela animação, né? E só que aí depois, de um mês, eu já tava me amando de novo. De um mês, você já não conseguiu ver a diferença, já? Aplicando tudo que eu ensino pra vocês lá no desafio, treino com menos de dias. Tá. 90 quilos, você foi pra 90 quilos. 90 quilos é muito peso, o pessoal não tá, né? Por isso que já a maioria das pessoas sente dores no joelho, né? Que é uma linha comum, né? Uma carne, né? Que tá ali sobrecarregando. E quando você começou a fazer o hitbox, o hitbox é um treino intenso. Como é que foi pra você? Foi difícil? Foi fácil? Você foi fazendo... Como é que é? Você deixava, fazia a aula toda, fazia dois treinos, parava? Foi bem difícil. Era muito cansativo. 90 quilos, né? Pra uma pessoa de 1,52m. Então eu pensei em parar, em desistir várias vezes. Só que eu falei, não. Eu preciso fazer isso por mim. É pra mim. Eu quero me sentir bem de novo. Eu quero me olhar no espelho de novo e me sentir bem. E aí, então, eu decidi continuar. E hoje eu estou muito feliz por eu ter continuado. Os treinos foram difíceis pra mim no começo. Eu fazia ali no meu tempo, né? No adaptado. Mas eu fazia tudo. Fazia tudo. Chegava a ficar... Você ficava mesmo... Fazia tudo, né? Tinha momentos que você precisava parar? Pra poder... Sim. Mas você ia... Sempre no meu máximo ali. Fazendo ali. Porque eu falei, pra mim, é por mim. Eu preciso fazer. E agora você adquiriu uma resistência maior? Você já sente diferença? Hoje eu já não faço mais adaptado. Já é normal. E hoje eu faço com bem mais intensidade. Né? Então, ou seja, você iniciou fazendo adaptado por causa das dores e do peso, né? E agora você já faz mais intensidade e não faz no adaptado. Você já consegue fazer os treinos do mais, né? Gente, olha isso. A Kelly, de 55 quilos. Prestem atenção. De 55 quilos. A Kelly foi pra 90. E, claro, por insatisfação do corpo, você entrou no desafio. Iniciou fazendo adaptado, né? Sentiu dores na coluna, sentiu dores no inteiro, né? Você falou. E agora você não sente mais. E agora você já consegue fazer os treinos da forma correta. Porque é um treino muito interessante, não é? Mas muito gostoso de fazer. E Kelly gostoso de fazer. Porque nós utilizamos a música. A música é isso mesmo. Ela distrai a gente, né? É divertido, é algo gostoso. E foram quantos quilos? Doze quilos. Foram três desafios. Três desafios. Porque eu tive, nesse tempo de seis meses, eu tive mudança. Então, eu e meu marido, que a gente acabou terminando o resto que tinha de fazer na casa. Então, também tenho filhas, né? Às vezes elas adoecem, eu tenho que dar aquele cuidado. Eu tenho uma bebê que ela é muito apegada a mim. Então, às vezes eu não consigo, né? Mas agora eu quero focar, assim. Porque em junho eu quero chegar no meu objetivo. Eu determinei se eu vou conseguir. Parabéns. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer, que é muito importante você saber, porque a galera tem muita dúvida, né? Dentro do desafio, a gente disponibiliza cardápios alimentares. Você seguiu ou você não seguiu? No primeiro mês, eu segui, mas não foi 100%. E depois eu não segui mais. Continuei me alimentando como eu me alimentava, mas em menos quantidade, menos doce, bebendo bastante água. Mas não segui, assim, 100% do cardápio de lá. Olha só, gente, o que ela me falou. Ela acabou de falar que seguiu no início e que depois ela não seguiu mais. Ela só diminuiu a quantidade. Quando eu falo pra vocês que é sobre você aprender a se alimentar, que não tem a ver como fazer uma dieta restritiva, aqui tá a prova da Kelly falando pra vocês. O cardápio que a gente tem é uma reeducação alimentar. São opções de alimentos saudáveis, né? Alimentos de verdade. E a Kelly acabou de falar que seguiu só no início. Só no início da primeira da Kelly. Obrigada. No primeiro desafio, depois não seguiu mais. Combe tudo. Não passa na noite. Só que come menos quantidade, né? Como você disse. Show. E as dicas da Nutri que tem lá dentro do desafio Seca a Barriga? Você assistiu as dicas, você tenta seguir o que ela tem que ser? Sim, sim. Mudei muitas coisas com a dica da Nutri. Mudou muitas coisas. E é melhor, né? Você que tem mais um entendimento maior sobre a alimentação. Então você fica perdida e não começa a fazer o que não vai pra fazer, né? Sim. Todo mundo que me viu no peso que eu tava, fala, nossa, como você emagreceu. Você tá fazendo o quê? Eu falo, hitbox, né? E indico pra muita gente, pra minhas amigas, indico pra muita gente mesmo, porque foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E eu não fico mais sem. Quando eu estiver vencendo, eu já quero comprar de novo, porque eu não fico mais sem. E, em especial, tem duas pessoas que me dão muita força, assim. Uma pessoa que sempre acreditou em mim, mais do que eu mesmo, foi minha tia. Ela tá na live também. Inclusive foi ela, né, que... Inclusive foi ela que falou sobre vocês. Porque eu vi no YouTube ali, minha xenda, eu vi. E aí eu comentei com ela, ela falou, faz, que você não vai se arrepender. Hitbox é muito bom. E hoje eu sou muito agradecida por ela. Então cada coisinha que eu vejo de diferente em mim, eu mando a foto pra ela. E ela fica, assim, tão feliz, sabe? Ela e minha cunhada também, que tá aqui na live. Minha cunhada sempre que me vê, ela tá sempre falando, nossa, vira aqui, deixa eu ver. Meu Deus, essa roupa tá tão bonita em você, você tá tão linda. Tá? Mel. Qual o nome da sua tia? Lacerda Mel. Ela treina em pó? Ela tava treinando, acho que tem dois meses. Mas ela quer voltar de novo. Um beijo pra Mel, tia da Kelly, viu? Parabéns pelo incentivo. Isso é muito importante, né? Quando você tem incentivo de alguém, é muito importante. Porque é realmente ter uma força. Mesmo que você não tenha uma força, a gente tem uma força de algum lugar, né? Mas eu vou perguntar pra você agora. O que você acha da nossa comunidade? Você participou da comunidade? A comunidade é essencial, assim, pra gente. Quando a gente tá desanimada, quando a gente... Assim, porque às vezes a gente tá, né? Num dia que fala, ah, eu não vou treinar hoje. E aí a gente entra na comunidade, vê as fotos, os vídeos das meninas. E aí você fala, meu Deus, vou calçar o tênis agora e vou treinar. Também as fotos de antes e depois, né? Serve muito, assim, pra gente olhar e falar. Nossa, Hitbox transforma. Porque realmente transforma. E também é muito importante, né? A gente que tá na comunidade, a gente postar também coisas da gente, fotos de antes e depois. Porque a gente também incentiva pessoas, né? Ali. Então é muito importante a gente compartilhar também. A gente se sente motivada, né? Dentro da comunidade. Os resultados. Tem. E bom. E o marido? O que tem ele hoje? Né? Vê, assim, fala... Porque também a gente muda, né? Porque eu tava triste, desanimada. Então aquilo me deixava estressada. E hoje eu tô bem melhor em questão disso. Muda tudo, assim, né? Em casa, em relação a tudo, a gente muda. E, Kelly, você chegou a ter algum tipo de tristeza profunda, sei lá, depressão, ansiedade, por causa do seu feito dia? Assim, eu não cheguei a procurar um médico nem nada, mas eu acredito que sim. Porque às vezes eu sempre chorava. Eu tava ali, tranquila de boa, ali, sorrindo no meio de muitas pessoas. E depois eu... Me dava vontade de chorar. Tava ali feliz e, de repente, me dava vontade de chorar. E eu tinha que sair pra chorar. E era por nada, assim. Do nada eu queria chorar e... Meu Deus do céu. E hoje, graças a Deus, muito feliz. Não tem mais isso. Muito bem. Ai, que bom o show, né, gente? Vou mostrar pra vocês antes e depois da Kelly, mas antes vou fazer mais uma pergunta pra ela. Kelly, você falou que você tentou... Você não gostou de academia, né? Você já tentou fazer. E tentou tomar remédio também, né? Quando você tentou tomar remédio, como é que foi o efeito? Você conseguiu algum resultado? Quando parou, voltou a engordar mais? Eu perdi, perdi, né? Porque eu achei de novo. Eu perdi 5 quilos e ganhei 10. Ou até mais, né? Porque passou muito tempo, assim. E, nossa... Eu não aconselho ninguém a tomar remédio, nada disso. Ou a passar fome, nada disso. Não adianta. Gente... Eliminou, perdeu 5 quilos tomando remédio. Parou e ganhou 10. Sentia algum tipo de efeito colateral? Tontura? Tinha, tontura. Dava muito sono também. Dava uma lezeira, assim. Não indico. Enjoo também. Tenso. E a disposição da Kelly hoje? Como é que é? A Kelly é uma pessoa mais disposta? Antes a Kelly era disposta? Era ou não? Hoje, como é que é a Kelly? Como que era a Kelly antes e como que é a Kelly hoje? A Kelly de antes, ela não tinha disposição. Pra fazer tudo, assim. Coisas de casa, de sair. Não tinha disposição. E eu saía do jeito que eu estava. Com uma popa no cabelo. Uma popa que amarrava o cabelo pra cima, assim. Enrolava. Saía, saía. Sabe? Não tinha animação nenhuma. Já hoje, quando eu falo assim, vou sair. Eu falo pro marido, ó. Agora você espera. Passa a maquiagem no rosto, um batom vermelho. Bota uma roupa. Porque agora eu comecei a usar minhas roupas de novo. Então, hoje... As roupas estão sendo... Estão fogando já. Fogando igual o short que eu vou mostrar aqui. Você puxando. E meu marido foi ontem que a gente saiu. E aí eu ia vestir o macacão longo. Aí ele virou pra mim e falou assim, Não, veste esse short aqui, ó. Aí eu falei assim, não, mas... Não, não vai ficar legal. Não, bota esse short aqui. E o short já folgado, né? Aí eu coloquei o short e coloquei um cropped. Eu coloquei um cropped. Eu tô ousada agora. Isso aí. E aí minha colega... Eu encontrei com minha colega também, né? Minha amiga. E aí ela falou assim, Menina, tu fica... Não fica querendo deixar a roupa. Olha como é que você tá linda. Meu Deus. Aí eu falei assim, Ah, minha filha, mas ainda falta muito. Mas eu já consegui tanto, né? Inclusive, tem uma blusa. Tem uma foto aqui que eu até coloquei. Você com uma blusa vermelha toda bonita. É que eu falo assim, né? Aí com um short lá dentro. Um short folgado, mas tá linda a combinação. A blusa. Um short e mostrando o tanto que tá diferente, né? Vou mostrar pra vocês essa foto dela aqui pra vocês, gente. Pera aí. Eu até larguei aqui pra mostrar só. Olha só. A diferença. Olha isso. Meu Deus do céu. Como tá diferente. Kelly. Kelly. Não parece a mesma pessoa nem no rosto. Nem na expressão. Olha. Ó. A primeira foto, ela tá aqui, né? E a segunda foto, ela tá aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha isso. Assim, antes e depois. Kelly. Kelly, o que que você sente quando você vê isso? Esse resultado? Gente, olha o short dela aqui, ó. Não fechava. Olha aqui como já tá folgado nesse. Qual a sensação, Kelly, de ver esse resultado? Hoje eu tenho orgulho de mim. Hoje eu tenho orgulho de ter começado, de ter insistido. E de não ter desistido, né? De eu ter continuado. E eu vou continuar aqui porque eu vou mais longe ainda. Então, o que eu tenho é orgulho de mim. Hoje. Nossa. E imagina assim, Kelly. Que essa Kelly aqui de antes. Essa aqui, ó. Aparecesse agora pra você. Pedindo ajuda. Pra transformar o corpo dela. A vida dela. O que que você falou? Eu falaria se inscreva no Hitbox. Porque o Hitbox transforma a vida. Não perca tempo. Tempo. Vai logo. Show. Obrigada. Parabéns, viu, Kelly? Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Que resultado maravilhoso. Você faz parte disso. E aí? Beijo, viu? Beijo, viu? Te encontro mais tarde. Até mais tarde. Parabéns, viu, Kelly? Parabéns, Kelly, por esse resultado. Gente, olha só o short dela aqui. Nesse ano de antes aqui, ó. O short da Kelly nem fechava. Olha só. Olha só o seio da Kelly. A diferença dele aqui pra cá. Olha a cintura dela. Olha como diminuiu a cintura. Kelly, você sentiu muita diferença na batalha? Muita. E principalmente aqui no estômago ele era muito alto. E agora ele já tá bem baixo. Então, hoje eu tenho o gosto de vestir roupas mais justas. E também por cintinho na cintura. Porque agora eu tenho cintura de novo. Maravilha. Gente, e olha isso aqui. A Kelly contando, tá? Não é o que eu tô falando. E esse short aqui, ó. Eu fiquei impressionada. Quando eu vi ele depois, eu falei, gente, eu quero essa foto aqui. Eu quero ela puxando. Olha só. Um short. Olha isso. Olha. Aqui ele não fechava. E aqui ela já tá mostrando que tá folgada. Olha a cintura da Kelly. Olha só. E a expressão? Como muda também, né? Kelly, ó. Feliz. Viu do seu resultado. Parabéns. Contante comigo. Tá? Não. Você já é minha aluna do desafio. Você é que é barriga. Em momento nenhum se sinta sozinha. Tá? Minha vontade é de conhecer todos vocês pessoalmente. Pessoalmente. Pessoalmente nem que seja assim. No live, né? E por um acaso. Porque eu sei que dias... Tem dias que a gente tá bem. Tem dias que a gente não tá tanto. Mas não desista de você. Você é a pessoa mais importante na sua vida. E se você não consegue cuidar de você, você vai conseguir cuidar mais de ninguém, né? Agora eu gostaria que você desse um recado para as pessoas que, assim como você, querem mudar o corpo, querem mudar a vida. Dê um recado para elas. Gente, não perca tempo. Eu tenho certeza. Gente, às vezes as pessoas acham que vocês estão de mentira. Não é. É verdade. Vocês não vão se arrepender. Se vocês fizerem tudo direitinho. Se vocês treinarem todos os dias. Vocês vão ter resultado de verdade. Porque o Hitbox é de verdade. Não tem nada de mentira. É de verdade mesmo. Então, paguem para ver. Porque é muito bom. Muito divertido. A Angélica é uma maravilhosa. E um dia, eu assisti as lives de vocês, mesmo sem ter comprado ainda o Hitbox. E eu falei que um dia seria eu. E hoje eu estou aqui. Eu nem acreditei quando vocês me mandaram mensagem falando para me fazer a live. Porque um dia eu falei que seria eu. E hoje eu estou aqui. Parabéns, viu? Parabéns pelos seus visitados. E, gente, você que acha que não é possível, olha o que a Kelly falando. A Kelly, de 55 quilos, ela foi para 90. E agora ela já eliminou 12 quilos no desafio seco-barriga comigo. Então, não desista de vocês. Ela sentia dores na coluna, dores no joelho. Tinha isso, né? Você falou também. E agora ela não sente mais dores também. Começou no adaptado. E agora ela já faz normal. Kelly, se, como eu disse para vocês, né? Para você, nem todos os dias são iguais. Tem dias que a gente está bem. Tem dias que a gente não está tanto. Quando você estiver triste, não desista de você. Lembra do que eu estou falando para você. Lembra que você não está sozinha. Eu vou estar aqui sempre, meu amigo. Todos os dias espero em vocês. Então, coloca na sua cabeça. Ela falou que vai estar lá. Então, se ela vai estar lá, eu vou estar também. Beleza? Não se sinta sozinha. Em momento nenhum. Qualquer coisa que sentir, vai na comunidade. Compartilhe com as alunas. E conta sempre comigo. Muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço, viu? Foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer. Foi mesmo. Tá bom? Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço.